E os jogadores do Cruzeiro, que não honram a camisa, que estão manchando a história do Cruzeiro, eles estão fazendo tudo, eles estão caminhando para a Série B como se estivessem caminhando para um título. Então o Cruzeiro está cheio de ex-jogador em atividade, é a realidade. E o Abel, com todo respeito, ele tinha que dar oportunidade para a base. Você acha que tem clima para ele continuar ou não? Eu acredito que não. Ou melhor, o Itaí Machado, que é o grande pivô de tudo isso, porque o Rogério Senna, se fica aqui, o Cruzeiro não estaria nessa situação que se encontra. O Rogério Senna veio para fazer um trabalho e pôr no banco esses medalhões aí, igual o Thiago Neves, Fred. No entanto, ele foi boicotado pela diretoria, que nós temos aí um presidente que é uma rainha da Inglaterra, aqui não faz nada, é marionete do Itaí Machado. Agora, se o Itaí saiu, ninguém sabe, mas o legado dele no Cruzeiro foi arrebentar o Cruzeiro, igual ele fez com a empatinga. Resumindo, é um vagabundo, um safado, assim como os jogadores que entraram em campo. Entraram em campo, não julgaram, não. Bando de mercenários. Eu colocaria, se o Cruzeiro for para a Série B, eu não emprestaria ninguém, eu colocaria a base para jogar na Série B e pôr eles no banco, porque aí eles iam sentir na pele o que é honrar a camisa do Cruzeiro.